Fala, meus queridos Crypto Traders ou Crypto Investidores ou Crypto Traders. Eu errei dessa vez, vai ficar assim mesmo, foda-se. Esse vídeo vai ter como intuito comentar um pouco do erro do Fausto Botelho, que ele botou, que ele errou uma operação. Esse não é um vídeo de crítica, até porque o Fausto Botelho tem de análise o que eu tenho de vida e ele é muito fera em termos de conteúdo teórico, em análise gráfica. Mas eu vou salientar o que é um erro muito comum dos traders que eu vejo. Esse é um erro que, para você perceber, você já tem que estar em um nível muito avançado. Normalmente, um trader iniciante não tem nem ideia desse erro. Então, eu vou tentar tangibilizar esse conteúdo para você, de forma direta e objetiva, rever aonde que ele errou, aonde ele tinha que ter saído da operação que ele começou, que eu acho que ele não saiu até agora, isso causou uma perda bizaramente maior por alguns erros de gerenciamento de trade. Beleza? Mais uma vez, não vou me criticar ninguém, é uma análise de gráfica. Análise de gráfica. Lembrando que o Fausto Botelho usa price action puro e eu uso alguns indicadores ali, só mede, basicamente. Vou soltar a vinheta e estarei de volta. Então, pessoal, vou mostrar aqui o gráfico, vou fazer análise com o gráfico. Eu peguei mais ou menos o dia que ele fez as operações para a gente ver junto. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Começando do início, pessoal. Esse aqui é um site chamado TradingView. É uma ferramenta que a gente utiliza para usar gráfico. O Fausto Botelho, ele usa a Infoq, que é a dele, a plataforma dele gigante. E ele vendeu aqui no dia... Deixa eu ver essa porra. No dia... Bem aqui. Ele vendeu bem aqui, pessoal. Primeiramente, foi que ele vendeu bem ali. Deixa eu ver de onde eu traço essa LTA para entender. Só para vocês entenderem, ele vendeu bem aqui. E eu vou entender de onde eu traçei essa LTA. Ó, eu peguei a LTA, começando do fundo, de 17 mil dólares, tá? Aqui foi acima da EMA 200. Eu uso aqui duas médias, tá, pessoal? De 200. A média móvel exponencial e a simples. Ah, para quem não conhece. Essas são médias de móveis, tá? Eu uso meu setup, FinancialMove Setup. Se você for no TradingView, se inscrever FinancialMove. Vai aparecer o meu setup, tá? Eu criei. E ele é baseado na seguinte premissa, tá? Na análise técnica, as médias de 200 são muito utilizadas. Tem gente que prefere a exponencial, tem gente que prefere a simples. No caso, eu... De 200, é importante das duas. O que eu fiz, eu botei as duas de 200. Então, eu uso as duas como um fator de confirmação. E essas médias me dão a análise se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa. Enfim, essas coisas. Para quem não sabe o que é uma média, uma média é justamente a média dos preços. Uma média de 200 é a média dos 200 últimos preços, tá? Uma média de 200 no gráfico diário é a média dos 200 últimos preços dos últimos 200 dias. Uma média é de 4 horas, né? No período de 4 horas, um candle se fecha a cada 4 horas. Então, um dia são 6 candles, por exemplo. Então, você pega 200 candles de 4 horas, né? Que dá 800 horas aí e traça a média. E é assim que se compõe uma média. Aí, no meu setup tem média de 20, de 50, de 100, de 200. Enfim, essa LTA, eu tracei unindo esses dois fundos aqui. E se você fosse só por essa LTA, você teria comprado aqui. Aqui foi justamente, pessoal, aonde o Fausto Botelho vendeu. Que muita gente, pessoal, muita gente, muita gente... Pessoal do Cripto Maníacos, pessoal do Augusto Bacos estava vendendo, falando que iria para 30 mil dólares. Eu falava, gente, não vai não, calma. Não é assim, é compra. Eu estava comprando enquanto o pessoal estava vendendo, tá? E eu vou te falar por quê, tá, pessoal? Na visão de 4 horas, pessoal, a gente tem ali o primeiro fator, que não é o único, tá? Seria essa LTA. Mas, sinceramente, pessoal, eu nem uso tanta LTA assim, tá? Eu nem uso isso. Basicamente, eu não uso mais LTA. Eu uso só como uma referência, mas eu uso bastante o conceito de suporte horizontal. Que são essas linhas tracejadas aqui. Enfim, é um price action, onde eu misturo com as médias. E se eu fizesse aqui, tem alguns indicadores. Mas eu não uso mais, tá? Deixa eu só salientar um outro ponto aqui também. Depois eu falo dos indicadores. Aqui seria compra pela LTA. E aqui, ele até chegou a perder a 204 horas, mas no diário, ele segurou justamente na minha de 50, somada com LTA. Então, foi justamente, pessoal, um... Inclusive, para quem entende um pouquinho mais de análise, pessoal, esse candle aqui, ele não deixa dúvidas, tá, pessoal? Esse candle aqui, ele é um martelo. Mostrando força compradora. Esse aqui é um golfo de alto, pessoal. Mostrando força compradora mais uma vez. Então, assim, cara, você vendeu? Por que foi vendido, tá? Porque, primeiramente, vamos fugir um pouco de análise gráfica. Cara, medo. O Bitcoin perdeu, cara, 25% do preço, depois de subir 300%, 200%, 300%. Então, porra, você estava com medo de uma correção maior. Então, você já age ali um pouco sem pensar. Seu lucro está estrondoso, você já está satisfeito, você vende, foda-se. Só que, graficamente, foi um ponto muito ruim de venda. Olha como essa LTA funciona, pessoal. Olha isso aqui. Se eu deletar tudo isso aqui, vou deletar isso aqui rapidinho. Olha como essa LTA funciona. Olha como essa LTA aqui funciona. Ele vendeu justamente aqui, erro assim, que ele não viu. Beleza. Mas, além dele vender no martelo, existem alguns erros que... Esses são os erros que fazem a diferença na sua vida como trader. Você ignorou que fechou o dia com o martelo. Se você fechou aqui no dia 28, sei lá, você vendeu. E você viu que fechou o dia com o martelo. E o dia seguinte, com o engolfo de alta, pessoal, no gráfico diário, você vai continuar vendido nesse ativo? Porra, não tem como você puxar a minha iniciativa, cara. Quando você vê ele rompendo o topo. Rompeu o topo aqui. Olha, mais um topo que ele subiu. E agora, se ele fez a venda aqui, pessoal, o stop da operação dele aqui, olha o tamanho do stop da operação. 38%, pelo menos. É um stop gigante. E se ele stopasse aqui, no engolfo que seja, seria um stop de 12. Está vendo como que... Eu quero que vocês entendam que não é tanto uma coisa só. Estou somando aqui diversos fatores para que vocês consigam entender a análise gráfica que foi feita ali naquele período do Fausto e de muitas outras pessoas, que não foi só ele que errou. Que, cara, não é mais... Está 100% no gráfico aqui. Entendeu? E eu comprei justamente aonde o Fausto vendeu e outras pessoas mandaram vender. Eu comprei. Justamente por essa visão aqui. Então, quando você limpa o gráfico e vê isso daqui, mas ele falou uma coisa certa. Está subindo muito, não sei o quê. Cara, não vou comprar aqui. Beleza. Não era para ter comprado aqui. Rompeu o topo. Aqui, ele tem que estopar a operação dele. Um stop de 38%. Por que que você tem que estopar? Ele rompeu o topo no anterior. Compreu o topo aqui. Rompeu o topo. Rompeu o máximo. Pivô de alta, pessoal. Pivôzão de alta aqui. Engolfozão de alta rompendo o topo. Não existe análise de baixa aqui. Não existe nada nesse momento que te faça pensar em um viés de baixa do Bitcoin. A tendência de alta continua. Ele tende a fazer esse movimento aqui. E na minha visão, o Bitcoin vai tocar nos 100 mil dólares, tá, pessoal? Óbvio que não tem que tocar. Pode bater nos 94 e cair, 92 e cair. Enfim. Mas ele tende a fazer esse movimento aqui. Como é isso? Tem que subir. Aí vai subir. Subiu. Como é isso? Subiu. Ele tende a fazer esse movimento aqui. É um potencial gigante que ele tem que subir. E na minha visão, vai continuar subindo bem positivo o momento do Bitcoin. Mas se vocês forem ver, uma venda aqui causou um stop de 38, 40% aí. Se ele não stopou até agora. Erros que ele comenteu. Errou na análise da LTA, muito provavelmente pela correção, tá, de 4, 5 dias. Segundo erro, ele juntou, ele falou que ele estava vendo S&P e juros análise gráfica é puramente gráfica. Quando você junta outros conceitos fundamentalistas, você acaba se fudendo. E eu já me fudi várias vezes assim, e sendo bem sincero, quando você mistura esses conceitos, dá merda. Terceiro motivo que ele errou o gerenciamento, tá. Isso aqui é algo que ninguém sabe, tá. Ninguém consegue pescar isso daqui. Se você está aqui, ó. Se você estava nesse quendo aqui de 4 horas, vamos tirar a média, tirar a porra toda, vamos tirar, botar só o price action. Eu ajustei pelo negócio e deu ruim aqui. Deixa eu ajustar para o 4 horas. Ok. É isso. Se você está pelas médias, está pelo price action, você estava aqui, ó. Você viu, tá. Bitcoin caindo. Porra, fodeu, tá. Merda, caralho. Deu ruim. Vai para 20 mil dólares, tá. Prejuizão. Vou vender. Aí, digamos que você vendeu. Estou por sua operação. Digamos que você não tinha essa LTA. Tá. Digamos que você tinha esse suporte aqui. Você tinha esse suporte aqui. Acho que a venda fica pior, porque tinha um suporte ali, mas vamos lá. E aí você falou, vou vender. Foda-se o mercado. Vendeu. Você falou aqui. Aqui você vendeu, tá. Aqui você vendeu errado, tá. Porque aqui ainda é suporte. Por que é suporte, tá. Isso aqui e aqui. Suporte. 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 Por que você vendeu? Vendeu. 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 Não. O correto, né, seria vender aqui. Vendeu aqui. Vendeu aqui com alvo pra projetar pra cá, né. Projetou pra cá. Só que aí nos câmbio é o seguinte. Vamos lá ver o que que acontece. Opa. Voltou. Voltou pra cima do suporte. Opa. Opa. Mais um. Opa. Sabe o que você tem que fazer aqui? Se passar daqui, eu vou estopar. Porque você vendeu, né. Porque você vendeu, né, baseado na visão de queda, o preço retoma pra cima do suporte e seu stop da operação aqui seria de 10%, que nem eu tinha falado antes. E aí, vamos ver como o preço se comporta. Rompeu. Estopou. Tem o stop, pessoal? Técnicozão? Aqui. Estopou. Estopou. Fodex. Reverteu. A sua operação que você abriu ali sem a LTA, sem nada, por mais que você não tivesse traçado a LTA, você não deveria ter segurado até o topo. Ah, mas o que ele falou aqui quando o Bitcoin estava aqui, realmente comprar aqui seria errado, porque a distância que estava pro topo histórico, né, seria de 3%, 4%. Não faria sentido. Além do que, ele teria tomado um stop aqui de 28%. Então, ele vai falar, porra, já segurei 28%, vou segurar, vou comprar pertinho do topo histórico, aí isso vai e volta. Erro comum, pessoal. Esse é um erro muito comum de trade. Não estou falando mal. Estou falando de pensamento. Estou usando um exemplo dado que é muito claro. E, assim, ele é um cara sem orzaço. Estou falando de pessoas mais iniciantes aqui. Entendeu? Esses foram os erros do trade, do Bitcoin de venda. Não foi só todos os canais de análise falaram de queda. Tem pessoa falando de queda ainda, pessoal. Não existe setup de queda agora. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum. Aí, foi embora. Ele vai voltar. Acelerei. Fez um reteste no suporte, pessoal. Olha que técnico isso aqui, pessoal. Retestou o nível rompido aqui, ó. Aqui. Meu Deus. Perfeito. Fazendo um reteste aqui, sem crise. É o suporte. De novo lá. De novo no suporte. Rompeu? Rompeu não. Segurou. Agora. Segurou. Segurou. Foi. Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha onde segurou. Brilhando aqui na resistência do topo anterior, ó. Tô com as linhas em cima. Rompeu. Ó. Rompeu. Se você falar que suporte e resistência sozinho não funciona, esse vídeo te desmente na hora. Claramente funciona. Topo anterior. Obrigado. Vai com o topo anterior. Obrigou. Bora ver como vai funcionar. Ó. Brigou no topo. Foi. Rejeitado. Rejeitou. Voltou. Bartelão. Brigando, 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 brigando. Rompeu. Tchau, pessoal. Não tem mais o que mostrar aqui, pessoal. Pura e simplesmente price action, sem médio de móveis, sem nada, pessoal. Pura e simplesmente price action. Tem nem o que falar aqui. Erro de análise. Erro de condução de trade. E um stop que era de 10% virou um stop de 40%, pessoal. Então, mais uma vez. Não é crítica pessoal. É crítica à análise. É crítica para a gente poder fazer uma análise crítica de por que tantas pessoas erraram no mercado nesse momento do Bitcoin. Onde o price action era perfeito. Então, se você gostou, eu sugiro que você me acompanhe para você aprender mais. Eu entendo que esse vídeo foi um vídeo mais técnico. Acho que poucas pessoas vão entender tão profundamente esse vídeo. E... Mas é ponto que eu queria elucidar. O Bitcoin, o gráfico, ele é dinâmico. Se você efetuou uma venda baseada em uma queda e ele volta para cima do suporte, é stop. Se ele rompe um topo anterior, é stop. Se você tem... Por que assim? Por que eu falo isso? Porque quando você vendeu, o preço estava abaixo do suporte. Você fez a coisa certa. Mas no próximo candle de 4 horas, se for um swing trade, o swing trade usa 4 horas. Se for um swing trade, você tem que ver se ele vai te dar uma outra informação. E nesse momento, o outro candle novo te deu uma nova informação. Te deu uma informação de reversão de tendência. Entendeu? Ele te deu uma informação que a sua venda não faria mais sentido. Deu a primeira, que foi o martelo. Ele deu a segunda, que foi um engolfo de alta no diário. Ele deu a terceira, rompimento de topo. Ele deu a quarta, rompimento do outro topo. Você não stopou. E o seu stop que era de 10, virou de 40. 42 talvez, agora vai ter 3. Entende como que você quebra a banca em um trade só? Se você dá a win. Se você entra short alavancado. Entende que você quebra aí? Porque você gerenciou mal um trade? Beleza, pessoal? Então, se você gostou, se você quer se aprofundar em análise, aqui embaixo no link tem a lista de espera para a próxima turma do Crypto Traders, que é onde eu ensino análise gráfica voltada para a criptomoeda. Já tivemos a primeira turma de 60 pessoas, que foi um sucesso. Todo mundo já está ganhando dinheiro no mercado. Eu vivo de mercado. Eu posso mostrar meu P&L da Binance aí, para quem quiser, de 6, 7 dígitos aí. Então, eu faço o que eu falo. Eu falo o que eu faço. E eu faço o que eu falo. Essa é a forma... O setup que eu criei aí, fui eu que criei. É minha criação. Eu testei, backtest, tudo. Eu opero usando o Price Action e médias móveis. E quem é mais especialista aí em gráfico, teve até uma divergência no RSI ou MACD. Autista. Nos 44. Então, todo mundo que recomendou venda, não sabe a análise gráfica. O Fausto, ele vendeu, beleza. Não estou falando disso. Mas ele errou muito em não ter estopado nos fatores que eu já salientei. Isso não é uma crítica ao Fausto Botelho. Isso é uma crítica à análise. E é para utilizar como combustível para outras pessoas que estão querendo entender a análise, entender como que se conduz o trecho. Porque assim, pessoal, é muito fácil. Eu vou te mostrar o engolfo de alta. Eu vou te mostrar a média de... Ah, cruzou, média móvel, compra, cruzou, vende. Não é assim. Trade é psicológico. Ele vendeu ali, muito provavelmente, porque ele disse que ele comprou em 11, 12 mil dólares. Eu, porra, geral comprou. Mas quando você vai vendo o seu lucro subir e depois dos 66 você vê aquela porrada, você não está pensando com a análise grafista. Você está pensando com o dinheiro no bolso, com a análise sentimental, emocional. E ali foi o erro, pessoal. Mais uma vez, Fausto Botelho tem um vídeo aí. Eu estava pesquisando ele aí. Tem um vídeo dele de nove anos atrás, falando de análise gráfica. Então, é monstro, mas estou utilizando o erro dele como exemplo para as pessoas que me seguem, para as pessoas que podem me seguir, de como você vai operar nesse mercado e vencer. Porque eu não acreditava no início, lá atrás eu não acreditava e hoje, porra, eu vivo disso. Então, eu venci. Então, eu falo para vocês do que eu faço e como que eu vivo. Um grande abraço a todos. Tem mercado todo dia. E para quem não conhece, a minha empresa se chama Financial Move. A gente opera no mercado das criptomoedas. A gente tem operações na bolsa, não de trade, tá? A gente gerencia patrimônio. Estou abrindo um fundo de renda fixa em dólar e um fundo de trade internacionais. Então, assim, é um grande projeto. É um projeto sincero e honesto. E espero que você seja bem-vindo. Me segue no Insta também. E é isso. ArrobaTassolabo lá. E um grande abraço. Tem mercado todo dia. por mais que você perca um trade hoje, existe um outro trade para você fazer amanhã. Na semana que vem. Não entre pela ganância. Que você vai se ferrar. Um grande abraço. E Bitcoin é 100 mil dólares. Vambora.